Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a um novo episódio de Astronia, estou aqui na companhia do nosso amigo Spiff e hoje o que é que nós vamos fazer? Vamos então criar a nossa primeira nave e depois pegamos aqui no rover e vamos dar uma volta portanto, sem mais demoras vamos então criar a nave, pessoal já temos composto, já temos um monte de cenas que eu te fiz aqui um bocadinho de Harvest e depois vamos explorar um pouquinho aqui o planeta, antes de mais, obrigado a todos pelo fantástico apoio a malta pelos vistos curtos é ver os episódios todos, sem cortes, sem cenas, no entanto, sempre que seja um pouco chato em termos de, sei lá, recolha de recursos e tudo mais, eu dou aquele cortezinho para não ficar, para não perdermos tempo para o fim e ao cabo, para optimizar o episódio, portanto, a nave está feita, eu não vou criar um assento vamos criar armazenagem e para isso precisamos de 4 de composto, exatamente, ok, vamos criar armazenagem porquê? Porque eu vou levar um habitat comigo, portanto, nós para cada planeta que formos vamos levar um habitat e ficamos desde lá, desde já, ou imediatamente, a partir desse momento com uma base feita nesse próprio planeta, portanto, já está aqui a armazenagem agora o habitat terá que ser feito na impressora, portanto, não sei quanto é que ele vai precisar de composto eu acredito que o habitat seja feito com composto, portanto, já levamos aqui um connosco onde é que está a impressora, está aqui, ok, armazenagem, deixa-me tirar isto daqui porque senão vai dar saltos e coisas aqui, bateria, gerador, habitat, portanto, precisa de 2 de composto exatamente, portanto, nós temos que colocar o habitat para servir de espaço de controle ao fim e ao cabo da nave, não é? Por isso, basicamente, aquela nave vai ser mesmo exploratória, ok para irmos para um novo planeta e em todos os planetas que nós formos, nós vamos fazer isto vamos levar já connosco um habitat, chegamos lá, colocamos o habitat e a nave é apenas um veículo portanto, assim já podemos descolar, obviamente, agora temos que encher aqui os tanques de hidrazina e pronto, aqui já podemos entrar lá para dentro, já podemos, como podem ver, já podemos disparar a nave depois, temos aqui ainda 3 possibilidades para levar recursos connosco e é isso que nós podemos fazer ou então podemos levar uma turbina eólica e um painel solar por exemplo, podemos levar um painel solar, uma turbina eólica e uma cena de armazenamento com resina por exemplo, ou com composto, resina e composto, por exemplo e aqui ainda temos 2 cenazitas extra onde podemos levar algo, por exemplo, podemos levar, olha, imaginem um catavento e um painel solar e colocamos aqui na parte de trás e a partir desse momento a base já fica mais ou menos sustentável e depois podemos levar 3 coisinhos de recursos o que me parece-me bem, por isso, sem mais demora, já fiz aqui 2 beacons, como podem ver vamos pegar no nosso rover e vamos explorar, vamos ver se encontramos o rover é fixe porque dá para colocar à frente e atrás o painel solar e a turbina a zeta e o catavento e dessa forma podermos ficar mais sustentáveis por isso, vamos embora, vou arrancar por aqui, peraí, 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 antes de fazeres isso vê lá para que lado é que é a nossa base, que é para não darmos barraca ok, é para oeste, e olha a nossa base lá ao fundo, está a ficar interessante, não está pessoal? olha lá, já aparece uma base a sério, pois é, esta série a ideia foi mesmo essa era criar, olha, aqui uma cenazinha de composto que é importante criar a base um bocadinho mais bem feita, não é? vamos ficando aqui atentos ao horizonte, a ver se aparece alguma coisa de interesse para um lado ou para o outro eu queria ver se encontrava tipo umas naves caídas ou uma cena assim porque normalmente tem recursos de borla olha, por falar nela, cá está, ali ao fundo, curto daquelas grandes temos aqui um depósito de hidrazina, olha que engraçado ok, nice bora lá, composto aqui ao pé até, porreiro então vá vamos levar esta tecnologia connosco, pelo menos arranjamos aqui espaço, como eu vos disse o painel solar e o catavento nestes carritos dá para colocar à frente e atrás também podemos levar tecnologia à frente e atrás por isso, cá está, olha o gajo até a mainou logo aqui ainda temos o nosso bonequito com espaço olha, eu gosto muito disto olha, um assento à pala se quisermos pôr um assento, por exemplo num outro carro que nós façamos podemos criar aqui um assento já agora, deixa-me ver se eu posso levar o assento porque eu realmente não tenho aqui energia solar será que o assento dá para colocar aqui à frente? não dá então é arriscado colocar no outro carro porque depois é possível que não dê para tirar como este, por exemplo, como podem ver por isso, vamos levar estes recursos portanto, alumínio era o quê? alumínio ou cobre? alumínio, dois de alumínio um lítio e uma resina azita à partida já não há mais nada para baixo normalmente nunca há nestes crash sites e acho que nós vamos arrancar já para o próximo aqui à volta um painelzito solar já todo rebentadão ok, aqui é isto mais um bocadito de painel solar ok, olha, dá para entrar aqui dentro olha, curto posso-me sentar aqui fazer o quê? não sei bom, vamos embora vamos entrar para dentro do nosso amigo rover e vamos continuar a arrancar base continua ali ao fundo ok ora, mais montes de composto sabem o que é que eu vou fazer? vou assinalar esta zona aqui como uma zona fértil em composto sabem? vou colocar aqui o beaconzito porque o composto é importante e não há muito ao pé da nossa base e aqui há bastante portanto, vamos embora vamos entrar então olhem lá este reservatório aqui gigante que dá acesso a uma gruta ya, ya, ya wow este rover é muito mais simpático de conduzir que o camião o camião está muito abugadão é muito abugado mesmo bom, aqui não parece haver assim nada de muito interesse vamos pela montanha mais uma cena de composto estas rochas normalmente no final delas têm alguma cena vou ver se encontro wow, calma vou ver se encontro outra olha ali uma rocha de resina por cima daquela uma rocha de resina por cima da gruta beida louco olha ali o planetazinho a levantar não sei qual é que será aqui temos árvores cenas de oxigênio e a beida louca aqui a landscape é brutal sabem o que é que eu vou fazer? vou tirar o screenshot da nossa thumbnail aqui curto sai de cabo sai para fora olha ali com o planeta a subir e tudo vamos apanhar nice muita fecho gosto este jogo adoro andar a tirar screenshots como vocês sabem bom perdidos vistos por aqui pelo menos eu não estou a ver nada de interessante vou começar a virar para a esquerda para voltarmos para a base vou só passar assim por aqui um bocadinho assim ao largo e tal a ver se aparece só uma cena no horizonte que nos interessa e vamos até lá olha olha ali uma cena solar olha um repositório um reservatório de resina olhem só uou há malta a fazer ui ficámos sem ficámos sem energia god damn ui então perdemos o catavento ah não perdeste nada o catavento então o catavento está com a gente ou melhor o painel solar está connosco devia estar no carro oh grande atónico tu me saíste mas querem ver vamos tentar vamos tentar carregar o carro neste painel será que é possível já vi pessoal a fazer isto bora lá ver se conseguimos bora lá ver se conseguimos não sei é se está aqui a cena deste lado não sei é se vai dar de facto já lá ver se consigo vir algo mais para o sol temos que colocar o gajo do outro lado estão a ver eu no outro dia tentei fazer isto com o caminhão olha está aqui mais uma cenazinha de tecnologia já não há é muito sol ele está-se a pôr aqui atrás desta nuvem mas no entanto a gente pode ligá-lo aqui atrás querem ver deixa-o ver se eu consigo deixa eu baixar aqui isto uma bequinha já estamos a tirar o catavento lá de trás vá anda lá maluco mete isso no sítio vá rápido 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 vamos fazer aqui uma cena uma plataforma bora bora rápido ui já está muito fundo bora mete aí o rover dentro ele aguenta vai 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 tranquilo olha estão a ver só cá já não vamos chegar a tempo oi tira isso então não está a dar não tem energia se calhar é por isso olha 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 está a funcionar estou a ver olha cá está yeah muita nice bom se conseguíssemos levar isto para a base tínhamos energia praticamente infinita já viram pessoal bad look bad look bad look repara se a gente conseguisse virar aquilo para o sol este bujarda toda a trabalhar mas como podem ver está a funcionar ui tempestade de areia ou tempestade de calhaus não sabemos vamos é dar o fuck out aqui para fora entra para dentro do rover bora como podem ver o rover é muito melhor safa-se de situações extremas com muita facilidade coisa que o camião não fazia ia vamos ser apanhados mesmo no olho da cena ui vamos ter que fazer um braço bem pessoal até já oh my god vamos ter que enfiar-nos aqui dentro de um braço ui calma tranquilo tranquilo vamos ficar aqui de baixo calma Andrew bem pessoal Astronir aquela sériezinha que vocês estão a curtir o é estamos aqui na segunda temporada terceiro episódio hoje já vamos criar a nossa primeira nave e eu acho que até vamos dar o primeiro salto acho que vamos dar o primeiro salto para o primeiro planeta e colocar lá o nosso habitat portanto isto vai ser uma série mesmo compacta com tudo a acontecer muito rapidamente muito rapidamente portanto usar tudo aquilo que aprendemos no primeiro episódio ou melhor na primeira temporada para maximizar os episódios desta segunda temporada e ficarmos a conhecer os nossos planetas que compõem o nosso sistema solar e neles criar uma base em todos eles uou 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 fuck 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 viram meu veio com aquela merda na cornoalha mesmo assim meu e ele batendo o pau aqui debaixo o que é isso man a sério meu fosca-se para lá se é preciso eu soterrar-me para aqui ou que é maandro bom acho que já está a passar finalmente bom mas é apanhar isto que ficou para trás caiu do carro onde é que está o nosso machine bomb anda cá machine bombs coloca lá mas é isso no carro ou caraças e esse também anda cá maluco certo e agora colocas lá atrás vá vamos arrancar vamos para a nossa base entretanto já perdi o norte deixa lá ver oeste oeste ok é nesta direção tranquilo vamos embora vamos embora está ali ao fundo o beaconzinho pá até marcava aqui a cena não era sei lá está aqui uma tecnologia vamos deixar aqui mais um beacon fica interessante porque podemos é a energia que temos aqui de borda pessoal é mesmo bom ontem não tivemos live porque como vos disse no twitter e digo sempre sigam-me no twitter no instagram essas coisas todas porque é lá que eu falo com vocês diariamente quando não estamos em vídeo ontem não tivemos live porque o pessoal aqui em casa basicamente olha eu acho que antes de ir embora vou aproveitar e vou levar composto sabem já que está aqui de borda enquanto falo com vocês o pessoal aqui de casa está todo reventado está tudo cheio de tosse a minha mulher está toda chitada enfim vamos lá ver se eu não sou o próximo eu cheiro-me que sim mas pronto vamos ver por isso ontem precisava dar aqui um bocado mais de apoio bem isto é um reservatório absolutamente gigante e já estamos a deixar cair cenas portanto isto já nem vamos conseguir levar connosco portanto olha ficas aqui tranquilo mas hoje quanto voltar às lives e à partida vamos fazer NBA 2K17 porque amanhã eu não vou poder fazer live sexta-feira não posso fazer live e sábado então temos a live marcada entre aspas com o zero a jogar o UFC portanto hoje à noite fazemos então NBA nos primeiros jogos dos play-off fica desde já marcada para as 9h30 live stream portanto apareçam vamos começar os play-off da temporada do nosso amigo Jordão Miguel Jordão já ia dizer Zé Manel mas não é um Miguel Jordão bom vamos para casa and the roversito vamos levar estes recursos para casa ou o que é que temos aqui ok tranquilo este planeta está todo escancherado de sionas ui calma será que vamos conseguir passar para o outro lado olha isto já foi uma cena mas nós andamos aqui a apanhar um bocadito composto aqui passas é pá é o que eu digo o rover é muito mais user friendly é muito mais fácil de usar mesmo bom vamos estacioná-lo lá na cena viram saltou o painel solar ok vai estaciona aí a cena liga o gajo pega no painel solar espeta até já lixamos o catavento perdemos o catavento pelo caminho pelos saltos e o cara só nem vi o catavento a saltar bom bora lá fazer aqui uma pesquisa desta sniter olha pelos vistos tinha ali uma coisa já na área de pesquisa para pesquisar passa redombância bora lá então pesquisar exatamente bora lá o que é que temos aqui ainda nos falta encontrar várias cenas olha apanhámos cobre ok tranquilo é recurso não vamos dizer que não não é e esta cena é a tazinha maluca é o que vamos lá saber vamos ficar a saber o que é isto mais cobre ok tranquilo não vamos dizer que não agora se com mais um litiozinho fazíamos mais uma bateria bem precisávamos mas vá sem mais demoras vamos é encher a nossa a nossa nave de recurso de hidrazina para fazermos provavelmente o primeiro salto interplanetário para irmos para a nossa lua vamos para a nossa lua ora ele não tem então a ver este não está a receber energia absolutamente nenhuma meu tem que criar mais turbinas mais cenas mais uma turbina eólica pelo menos vamos ver um painel solar o que é que a gente pode fazer aqui painel solar precisa de composto armazenagem turbina eólica vamos fazer uma turbina precisa de que? de alumínio eu apanhei o que? alumínio alumínio boa por acaso apanhámos lá no crash site aproveitamos e construímos desde já uma e como eu vos tinha dito vou fazer então aquela cena que é vamos pegar na turbina eólica vamos colocar ali na cena do combustível a ver se aquilo começa a ganhar um pouco de energia que não está a funcionar de todo se bem que há aqui há sítios onde a turbina eólica não funciona como vocês estão a ver ali em cima funciona cá em baixo não olha estão a ver é engraçado sem ter muita piada não sei se o vento chega aqui ou não não sei se é por isso olha estes tetras estão desligados não estão a receber será que ela está o vento não passa aqui bom mas estão a ver ela não está a funcionar o que é uma pena mas pronto tranquilo enche-se chouriço de outra altura sai daqui bicho maluco vamos então criar um um catavento vamos criar então aqui uma cena um painel solar e vamos pescar um bocadinho de alumínio que temos para ali para baixo acho que é o pé da nave este fica aqui exatamente e este vai vamos apanhar aqui um alumínio exatamente e vamos fazer um catavento 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 cá está ele e vai ficar ali na cenazinha também detrás do habitat cá está pronto assim já vamos poder colocar cenas na nossa base nova o litium fica cá e vamos levar temos aqui dois quatro de composto uma de resina acho que temos ali uma cena de resina completa e eu levaria connosco se calhar olha aqui exatamente levamos uma cena de composto e de resina completo connosco bora lá este vai com a gente vamos dar o primeiro salto já brutal malta episódio cheio de aventura já bora este fica aqui e eu acho que tem aí uma cena cheia de resina agora é preciso é descobri-la onde é que ele está está ali em cima já ouvi bora lá a cena eólica é um bocado chato funcionar só em alguns sítios mas olha fazemos o seguinte vamos pegar nisto sai daqui bicho maluco e vamos colocar esta turbina será que ela funciona aqui ao lado da outra não funciona impressionante reparem-se só nisto aqui não está a funcionar também tranquilo fica aí deixa de estar maluca portanto esta de resina vai cheia com a gente e já agora levamos 4x4 tipo na mala do nosso amigo Spiff levamos ainda dava para levar outra estão a ver se calhar fazemos isso mesmo então olha vamos fazer assim vamos 4x4 mas levamos aqui com o nosso amigo portanto olha até está aqui dividido 4 de cobre e 4 de alumínio olha que cagada bora e vai connosco assim tranquilo olha curto temos pouco combustível ainda já deu aqui mais um bora está quase cheio fazemos só mais um e arrancamos sweet bora cheio da pica para conhecer a nossa lua yeah baby não é preciso levar mais nada fazemos só tipo uma extensão ou duas para colocar o habitat e pronto e arrancamos outra vez de volta para cá ou ficamos lá e depois voltamos no próximo episódio tranquilo bora mais um bocadinho está cheio ora eu não sei ao certo quantos saltos é que isto nos dá acho que são 8 saltos portanto sem mais demoras vamos embora lift off ao terceiro episódio brutal demorámos 11 episódios na temporada passada para que isto acontecesse e aqui estamos a fazer isto ao terceiro episódio até podia já ter dado o salto ontem se quisesse mas pronto olha já estamos em órbita oh my god é tão tranquilo ok estamos então no terreno temos sai daqui temos temos terreno temos o estéril a sério bicho desculpa ok vamos para o estéril que é a nossa lua bora terreno estéril em relação aos nomes foi aquilo que nós falámos são sempre os mesmos uou que razia oh my god ok já estamos a orbitar já estamos em órbita do estéril vamos fucking epic vou orbitar um pouco mais para ficar do lado do nosso planeta talvez no próximo e que cena sick e vamos então lá colocar o nosso habitat e colocar uma fazer uma extensão ou duas e dar por terminado o episódio 2 que está a ser absolutamente épico bora vamos para ali siga para termos para termos visibilidade para o nosso planeta é só uma paneleira isso não é nada demais pessoal não se esqueçam de deixar o vosso like ok comentem por favor digam-me o que é que estão a achar da série e que cena fenomenal oh my god que screenshot yes vamos tirar vamos tirar o nosso astronautazinho cá para fora eia que lindo meu ai tá calado bem o planeta é meio mistério lá ai é brutal bom vamos tirar o nosso habitat para fora eu não vou não vou andar a saltar para outros sítios no planeta para outras para outras áreas no planeta vamos ficar aqui olha já vi ali à frente já temos ali alumínio parece-me bem vamos para um sítio mais plano e pronto isto é porrer vamos colocar o habitat e a partir de agora podemos estabelecernos cá está vamos embora bem feito a nave fica ali ah mas espera aí pessoal vocês sabem o que é que acabou de acontecer ficámos perdidos neste planeta meu que grande barraca estou agora não tenho habitat para voltar para ir embora está certo está certo está certo oh meu deus bom se eu criar uma impressora posso fazer um habitat é isso que nós vamos fazer keep calm keep calm keep calm Mr.Bweasel oh meu deus mas tinha a sua piada não era ah pá sério bora vamos ter que fazer já uma impressora para criar um habitat ou um acento ah meu deus eu às vezes eu às vezes sou tão crominho não é muito bom espera aí deixa-me ir buscar outra que fazemos não pode ser fica aqui as cenas fazemos aqui como temos na nossa base oh pá muito bom mesmo portanto vamos fazer uma impressora precisamos de cobre trouxemos cobre vá lá muito bom bom temos alumínio vamos precisar de composto depois para criar para criar o habitat opa muito bom sério esta foi foi top foi mesmo top por acaso fiquei em pânico eu assim oh my god e agora mas depois vá lá o Tic e o Tec entraram em ação e pensaram assim calma calma mister weasel tu podes voltar a criar uma agora não tem energia tranquilo a gente já sabe energia solar podes voltar a criar um habitat para dares o salto para casa maluco e olhem para estas para estas imagens meu na sério está muito top e olhem lá a cor das estrelas fuck oh meu deus na sério este jogo está tão épico foda-se está mesmo está mesmo perfeito para geeks meu de cenas espaciais que é o meu caso bom está feito precisas do que maluco já tens energia já sim senhora já podemos criar um painel solar armazenagem tudo o que podemos criar tudo o que sabemos fazer na nossa base já podemos criar aqui portanto até podemos criar um assento se quisermos em vez de um habitat mas eu vou fazer o habitat porque depois ele vai servir para mais para mais exploração portanto esta nave vai ser a nossa nave exploratória basicamente bora lá temos o habitat colocamos o habitat na cena ele só fica só passa a ser um habitat mesmo quando vocês o estabelecem quando aparece aquela cenazinha em cima e vocês fazem a cena para estabilizar portanto cá está portanto estes recursos até vou deixar neste planeta já ficam já aqui prontos temos aqui 3 bandejazinhas portanto vão ficar aqui em baixo bora portanto fica já aqui a nossa base de operações aqui na nossa lua malta batizem a nossa lua digam-me aí como é que querem que ela se chame podemos fazer já aqui uma exploração rápida calma vou tirar isto daqui para ter espaço ah já tem então fica para nós ainda não temos nice ok pronto pessoal vou dar para terminar o episódio aqui na nossa lua vou só arrancar aqui um bocado para a frente portanto aqui temos eletrita não é à partida exatamente minério de alumínio mais alumínio bué alumínio aqui brutal aí olhem esta vista meu cala-te os 3 planetas alinhados está calado tão fixe portanto este planeta parece ser fértil em alumínio bom muito louco malta vou dar oportunidade ao episódio se pib vira-te aí para a gente e diz adeus ao pessoal obrigado a todos por terem acompanhado espero que se tenham divertido eu sou o Weasel vemos-nos mais logo então às 9h30 para NBA em livestream e fiquem bem tenham um excelente resto teremês teremês